Os nenes t26 da luz não conquistêi e borba Atoş, Ato films da nickatov Os nenes t26 da luz não conquistêi e borba Ratov, ratov, o clínio tá diz que a tov Ratov, o clínio tá diz que a tov Ratov, os nereis que esqueçam os meus filhos que vão pra Ratov, ratov, o clínio tá diz que a tov Ratov, o clínio tá diz que a tov Ratov, os nereis que só viurecem Se o tínio e fluircem são os nereis que a tov Ratov, a ciínio tá diz que a tov Ratov, a ciínio tá diz que a tov Ratov, uns nereis que só viurecem Você nunca disse que poderia ter um moleque que eu nem sabe o que você vê Sei que sei estar com essa força que é o morro Ah, diz, vai-me a dois-me só, só me fando Oh, só fez seu pensamento Azir para dar antes eu não fui mesmo Oh, mas numa ximez Ei, sem amar a répsia arpindo Oh, só fez seu pensamento Ei, só pediste que eu estou sem o mundo Oh, mas numa ximez Oh, nerex da saúde só fui reservar Hachov Hachov Puta disqiado Hachov Oh, nerex da saúde não fui reservar Hachov Hachov Puta disqiado Hachov Atića sua pensão Eu só vi o resto, e se eu te me fio e desce, eu só vi o resto Ores, tu lá me diz que é uma sarocuista Existos e ser coisas exato Ores, eu sou com os monges da nossa adociada Deve-me estar beá, venha vencendo o que isto Nigo moleque, não é isso a puta É isso que sei estar puxado, pois que é um moco A divina do emoção, só me fando A divina do emoção, só vi o resto, e se você nãouer Orem, eu não me ensinou A divina do emoção Eu só vi o resto, e se eu como antes E eu não me ensinou Com Jesus, tu lembre A divina do emoção, então você não me ensinou Ores, tu é um novo Oh, 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 oh.